Principais destaques do dia começando, vem comigo! Boa tarde, pessoal! Meio de semana, hoje dia 19 de outubro de 2022. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista técnico CNPI. E vamos dar uma passadinha, como sempre, pelas principais bolsas ao redor do mundo. Falar do nosso Carl Schep, índice Bovespa. E, lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias. Aqui nesse grupo que eu criei no Telegram, voltado ao Inicente, já te convido a participar. Só que antes de começar, já deixa aquele joinha. Se você é novo, também se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá! Hoje, o dia começa um pouquinho diferente, as bolsas pendendo levemente para o negativo. É um dia importante também. Lá nos Estados Unidos, 3 da tarde, sai o livro Beige, que é o importante indicador da economia americana. E o mercado aí, os mercados no geral, estão levemente propensos a ceder um pouquinho. Vamos ver como é que a gente está nesse momento. A bolsa de Frankfurt, na Alemanha, nesse momento, cai 0,2%, Milão, 0,1%, Paris, 0,4% e Londres, 0,2%. Lá nos Estados Unidos, a gente tem o Dow Jones cedendo 0,2%, o Nasdaq ainda subindo um pouquinho 0,2% e o S&P caindo 0,6%. Aqui no Brasil, nosso caos-chefe ainda se mantém levemente positivo, 0,13%, mas como vocês podem ver, nada muito significativo ou para cima ou para baixo e a maior parte das bolsas levemente no vermelho. Bom, a enquete de hoje, ela já foi encerrada. A mais votada hoje foi Magalu, com 18% dos votos. Depois Via, com 16, Americanas 13, Petrobras também 13, finalmente 3R Petróleo, 11% dos votos. Magalu hoje, nesse momento, uma queda de 4,63%. Cuidado com ela, porque ela está se aproximando do suporte 4,02% e se perder, infelizmente, vai perder também essa tendência de alta. Cuidado com Magalu, porque foi muito bem, mas a hora que chegou perto da média móvel de 200%, ela não conseguiu ultrapassar e pode, eventualmente, retomar a tendência de baixa, que ela não conseguiu desfazer por completo. Havia, nesse momento, uma queda de 3,81%. Via, por enquanto, ainda é correção normal da tendência de alta. Importante aqui que ela não perca esse nível de suporte lá nos 2,87%. Ela está um pouquinho distante dele, correção normal, por enquanto, ainda não preocupa. Depois a gente tem Americanas, essa sim cai bastante forte, 6,47%, porém, pesada a força, também não perdeu a tendência de alta que ela iniciou. Mas, detalhe, não passou também da média móvel de 200%. Mas, de qualquer forma, essa tendência de alta curta só perde se perder o suporte de 15,60%. Vies ainda é de baixa, não tem sinal de fundo, mas ainda mantém a tendência de alta. Petrobras, agora, essa daqui sobe bem 2,43% nesse momento, e encostando na última máxima, na que ela tinha formado, de 35,08%. Acima dela, o céu é o limite, porque não tem mais resistência no caminho. Então, realmente, Petrobras, muito bonita da foto. E outra, também, que se destaca muito bem positivamente, é a 3R Petróleo, 4,69% de alta, literalmente, a ação voando, já chegando numa importante resistência lá nos 43,89%, ultrapassando também o show de bola, tendo, talvez, como próximos objetivos, aqui os 48,07%, ou se quiser arredondar para 48, tudo bem, e depois 51,23%, ou região dos 51 reais. E o stop é sugerido, nesse momento, para quem está dentro, abaixo de 39,88%. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, comente, deixe o like, se inscreva no canal, e também compartilhe, lá com os amigos e conhecidos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!